Olá senhoras e senhores, aqui é o Cyprus, hoje a gente tem mais um combo, o combo do metal concentrado. Utilizamos aqui apenas peças que tem bastante metal aparecendo, no caso nós temos o Nightmare Long, o seu encaixe de metal aqui, os dragões de metal, e por último nós temos aqui a ponta charge, que tem um montão de metal. O frame dagger não tem metal, ele é um frame como todos os outros, mas a ponta dele sempre anda alinhada com os dragões, como se a gente tivesse o peso meto isso aqui. Apesar desse metal concentrado, esse aqui não é o combo mais pesado de todos. A gente já fez ele aqui no canal, que é o Perfect Frenix Sting Charge com o Level Chip, e você pode conferir olhando esse card que vai aparecer agora aqui no cantinho, viu? Hora de ver se esse Nightmare Long, com esse metal concentrado e esse frame sempre alinhado, é capaz de vencer diversos bens aqui da nossa coleção, vamos ver a performance dele. Então pessoal, coloquem aí nos comentários que como vocês querem, fusões, torneios, gimmicks e tudo mais, liga esse sininho e let it rip. Tem que ser um let it rip? Lá vai, show, Zé Valkyrie. E agora nós temos o nosso combo do metal concentrado. Olha só o Valkyrie tentando todo esse metal. Frame Degr, aliás, é do Longinus Sombrio, então também é um frame da família dos Longinus. E o Longinus tá indo bem, vem começando agora, perdeu um pouco do equilíbrio. Olha aí o Valkyrie tirando vitória do Longinus no último, gente. Tem que ser um let it rip? Lá vai o Wizard Fafnir. E agora lá vem o nosso Longinus do metal concentrado. Wizard Fafnir, meu Deus. Teve colocou simultâneo e agora o Charge resolveu dar uma de Bullet. Olha só isso. Tem que ser um let it rip? Lá vai o Jose Aquiles. E agora lá vem o nosso Nightmare Longinus. Metal concentrado pra cima do Aquiles. Aquiles já perdeu um pouco da rotação. Parece que a gente vai pegando um pouco de rotação de volta, gente. Cada um giram pra uma direção. Longinus tá indo muito bem, a gente vai começar a cair. É agora... Nossa, gente. A gente teve um empate agora. 3, 2, 1, let it rip. Lá vai o nosso Stormy Pegasus. Lá vem o nosso Nightmare Longinus. Metal concentrado contra o Pegasus. Esse Pegasus não tem metal. Jogou agora contra a parede. Olha só isso. Vitória fácil. 3, 2, 1, let it rip. Lá vai o Surter S4. Sling choque desativado. Lá vem o Nightmare Longinus. Metal concentrado. O Dagger ali. Nossa. Colocou pra fora com um único tapa, gente. 3, 2, let it rip. Lá vai o Judging Joker. Lá vem o Longinus do metal concentrado. Hora de ver o que o julgamento vai fazendo agora. Por enquanto o Joker ainda não usou essa habilidade. Ele tá quietinho. Opa. Agora a gente tem uma refletida mais forte. Quem é que causou essa refletida? Joker vai começando a cair. Os dois na rotação final. Olha isso. É vitória do nosso Joker. 3, 2, let it rip. Lá vai o Orb Edges Engarde G4. Lá vai agora o nosso Longinus. E rapaz, cada um assumiu o lugar. Agora vem começando a deslizar um pouco a boate do Engarde. Ele bate e fica um pouquinho de pé. Gente, olha só isso, Engarde. Não ativou o modo escudo ainda. Foi pra trás desse Orb Edges. Agora vai começar a raspar o chão. Agora vai começar a raspar o chão. Segura. Olha o Longinus. Cuidado. Olha isso. Vitória do Longinus. Graças à geometria da ponta charge. 3, 2, let it rip. 1 Longinus. 1 Longinus. E agora o nosso Nightmare Longinus. 2 Longinus. Os dois tem alinhamento de dragão. Os dois tem bastante metal. Olha, atacou mais algumas vezes. Vem Longinus. Olha isso. Opa, a vitória é do Lodan pra cima do Lui. 3, 2, 1, let it rip. Lá vai Slash Valkyrie. Agora lá vem o Nightmare Longinus. Metal concentrado. Opa, os dois se jogaram pra fora. Foi muito poder. 3, 2, 1, let it rip. Lá vai o Venom Diabolus. E agora lá vem o Longinus. Metal concentrado. Diabolus não soltou o Minibay. Mas tá dando attacks bem carregados pra cima do Longinus. Olha isso. Longinus agora tá com mais equilíbrio que o Diabolus. Tá batendo bem embaixo do Diabolus. Vai começando a cair. É vitória do Longinus. 3, 2, let it rip. Lá vai o Bushin Ashura. Lá vem o Longinus do Metal concentrado. Longinus utilizando o seu Dagger alinhado com os Dragões. Olha o Keep Counter do Bushin Ashura. Tentando aqui quem é que fica com o meio da arena. Isso agora foi o Disco de Foz de Harry Kane. Os dois foram pra trás. Quem fica agora é a vitória do Bushin Ashura. O Disco de Foz até que ajudou bastante manter ele de pé. 3, 2, let it rip. Lá vai o Cosmo Valkyrie. Lá vem o Longinus. Metal concentrado contra o Eternal. Essa camada de energia que vai bem lisa embaixo. Olha só isso. Cada um jogou cada um com a parede uma vez. Agora os dois lutam pro dominante do centro da arena. Olha só o Cosmo Valkyrie. Esse tipo de resistência segurando o ataque. O Longinus batendo a parte lisa de baixo. A vitória é do Valkyrie. 3, 2, 1, let it rip. Lá vai Blue de Longinus com vocês. Olha só o nosso Nightmare Longinus do metal concentrado. Blue de Longinus não tem tanto metal. Vamos ver qual dragão leva melhor. E o Blue de Longinus já vai começando a cair. Vai mantendo com o peso no centro. Nightmare Longinus com a ponta charge. Olha só isso. É a vitória do Nightmare Longinus. 3, 2, 1, let it rip. Lá vai Buster Excalibur. Ele tem Dagger. E o nosso Nightmare Longinus também. Cada um girando em uma direção. Refletindo se cada um foi pôr dentro da parede. Ponta charge aqui da Takara Tome. Tem metal da Hasbro não. Por enquanto quem tem mais dinheiro é o Nightmare Longinus. Vai batendo embaixo da espada. Olha só isso. O Excalibur vai começando a cair. E é a vitória do Nightmare Longinus. Uma dúvida pro pessoal. Aliás, porque o Buster Excalibur é diferente. É porque eu apliquei adesivos especiais da Takara Tome nele. É por isso que a espada dele é dourada. 3, 2, 1, let it rip. Lá vai Nightmare Longinus. Metal concentrado. E em preto o famoso Gash Patner. Fafnir F4. É, minha gente. Quem diria que a gente já deu o QR Code dele. As pessoas gostam muito de QR Codes. Agora Nightmare Longinus é feito nesse Fafnir. Não tem como ninguém roubar a rotação de ninguém. Olha só isso. Absorve esse grande impacto. Contornou ao redor. E deixou o nosso Longinus no chinelo. Quer ver se o Leguí? Lá vai o nosso Choze Springer. E agora lá vai Nightmare Longinus. Olha o Lui contra o Chu por aí, meus senhores. O Turbo Spice S4 ainda não tá no aplicativo. Pelo menos não entra a gravação deste vídeo. Temos aqui o nosso Springer no modo de resistência. Continua de pé. Vai cansando. O Longinus, o Chu ainda é o melhor. E é isso aí, meus senhores. Hoje essa foi a Batalha do Metal Concentrado. A gente tinha todo esse metal aqui na camada de energia. O Dagger alinhado e a Ponta Charge. É isso aí, pessoal. Coloquem aí nos comentários quantas fusões, combos temáticos e tudo mais que vocês querem ver aqui no canal. Então curta, se inscreve e tudo mais. Liguem o sininho pra vocês não perderem nossas próximas Batalhas Temáticas. E até a próxima. E até a próxima.